Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre morar na rua, uma realidade muito triste do nosso país, mas a gente não quer ficar expondo números nem nada não. A ideia é andar pela rua mesmo e conversar com os moradores de rua, entender como é que eles foram parar aqui, como é que é o dia a dia deles. A gente vai ouvir histórias muito tristes, vamos dar risada também, a gente se diverte em alguns diálogos, mas a ideia é que a gente consiga começar a enxergar essas pessoas que são praticamente invisíveis, né, na nossa sociedade. É de manhã cedo, acho que ele acabou de acordar, está arrumando a casa dele, que mexe nas coisas, pega uma sacola pra cá, um trem pra lá. Vamos ver se ele fala com a gente. Oi moço, com licença, tudo bom? Bom dia, beleza com você? Estou vendo que você acordou agora, você é catar lixo também, é reciclável, né? É plástico, é plástico. E eu estou vendo que esse horário de manhã cedo assim, você arruma-se, estou vendo que você está levando as coisas para lá, você está dando uma organizada. É organizada, é para sempre desordiando. Como é que você sabe o que é casa e o que é lixo que ele descartou assim? Tem algum código? Não, geralmente quando é enxergar, ele mesmo separe e já coloca lá. Então quando ele coloca lá perto da rua, você já sabe que é lixo, que ele não quer. E aqui você não mexe? Aí não mexe. Você sabe que é a casa dele. E aqui, por exemplo, esse papelão, eu vi que você até varreu, limpou o papelão ali. É de alguém, você sabe? É de alguém. Geralmente eles usam. Aí a gente não mexe. Quando ele vai jogar fora, ele mesmo fala com a gente. E aqui, o que você descartou ali que não está te servindo mais? Ali é o que a cachorra criou, a manta. Ela ganhou neném, é? É. Esse jarro aqui, pode levar, vai lhe dar um café, um agrado. Vai fazendo troca, vendendo. Ai que susto aqui, é sua? É. Ela lambeu minha mão, tomou um susto. Como é que ela chama? Essa é a peitinha. Deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor veio parar na rua como? Por que? Foi dar pena dos criadores? A gente... Que criador? Como assim? Os criadores da gente. Ah, o pai e mãe que tu fala. Os criadores que faleceu, a gente teve que partir. Você tinha quantos anos? Criança? Quinze anos. Na época. Aí teve que se virar. Vamos chegar, chegando. É o jeito. Tudo bom? Gente, vocês estão em um lugar meio perigoso. Do lado da rua. Perigoso dos carros. Ué? Tá doido? Vocês estão muito engraçados, gente. Essa rodinha aqui. Esses cachorros. É a turminha de cachaceiro. É a turminha de cachaceiro. Vocês ficam sempre aqui? Você me conhece? Que coisa boa. Como é que você chama? Meu nome é Daniel. Daniel. Prazer, Maíra. Maíra Lema. Oh, conhece! Gostei de ver. Vocês moram na rua também? Há muito tempo? Há muito tempo. Eu gosto de ficar aqui. É esse cantinho aqui. Entendi. Aí a gente dorme aqui mesmo. Aí se não estiver chovendo, nós vai para o outro lado. É muita onda. Debaixo de Marquise. Quando aqui... A larga, a gente tem que levantar tudo. Porque a água passa por tudo. E eu sou deficiente. Então, a minha dificuldade para me levantar. Então, eu já fico em cima do cachorros. Porque a água passou. Aqui que é a sua cama? É. Aí a gente cai quando chega a hora. Ah, sem vergonha. Já está mostrando na barriga aqui para fazer carinho. Ela é mansa. Tô vendo. Ei, pretinha. Aqui o outro cachorro. Como é que ele chama? É o Fred. É o Fred? É o Grug. É seu também? Não, é do... Seu vizinho? Exato. O que mora ali, né? Coleguinha. Você mora na rua quanto tempo? Há uns 5 anos. 5 anos? E por que você veio para a rua? Com consequências da vida. Para não matar uns 2, 3. Com maior confusão, né? De mulher. Eu tô vendo aqui que você tem um carrinho bacana, né? Esses carrinhos você ganhou? Como é que é? Comprei. Comprou? E os suaves as prestações. É mesmo? E aí você usa ele pela cidade inteira, vai catando as coisas? Facilita, né? Com certeza. E cachaça é barato, né? Qualquer trocado que vocês ganham, dá para comprar uma meiota que chama, né? É a melhor sofrência que nós temos. Barrigudinha, é isso mesmo. Isso aí tira a fome, não tira? É, tira a fome, mata a saudade. Tem saudade de quê? Eu? É. Ah, eu tenho saudade de ser alguém na vida. Saudade da mulher que eu deixei dentro de casa. É mesmo? Sem um trabalho fixo, poder trabalhar. Sem um menino dentro de casa poder cuidar. Aí... Difícil. Apertou para mim, né? Como é que você chama? Juliana. Juliana, você tá numa tosse brava, hein? É, friagem. Tá frio pra caramba, né? Tá precisando das roupas de frio, então? Hum, já precisava de outra casa. O que aconteceu com a sua? Caio, eu morava na Antioquário. Na época do chute do Caio... E como que é morar aqui nesse cantinho do seu? Ah, falar com você que é bom não é não. Porque a gente já viu altos casos de pessoal bater, pôr fogo e tal. Mas aqui já é mais tranquilo, porque aqui sempre um toma conta do outro. Moço... Beleza? A gente pode conversar com você? Como é que você veio parar na rua? Você quis... Por quê? Não trabalho na família. Atrapalhar? Por quê? Por causa de droga? O que que é? Você tava dando muito trabalho lá pra sua mãe. Aí... Resolveu ir pra rua. E como é que é a sua vida atualmente? Você tá bem na rua ou não? Mais ou menos. Normal, como sempre. Nem pode reclamar. É precário, difícil. Não é uma mão fácil de droga. É coisa que tem que ser guerreira. Tem que ter força. Tem que saber respeitar os outros. Um ao outro e a viagem. Deixa eu ver, Elidio. Deixa eu ver agora? Deixa, querido. Fica à vontade. Obrigada, viu? Alô. Obrigada. Você vai lá no Ferro Velho? É. Lá no Afonho. Lá na Andrada. Você vai levar isso aí pra vender? É. Aí chega lá... Quatro reais. Dia e noite mexendo. É difícil, né? Ficar com saúde. Com essa vida. É. Querem tomar banho mesmo. Tem que ir na hora de pagar oito pontos. Tomar banho. É ruim, né? Ficar sem tomar banho, né? Faz falta. Não aguento, não. O corpo começa com saco. Obrigada. Quatro reais. E aí, pretinha. Gente, aí ó, a pretinha ficou aqui pertinho da casa. Espera enquanto ele foi embora. Ela não arreda o pé, não. Ela dá uns rolés na praça e tal, mas fica aqui. Olha lá o potinho de água que ele deixou pra ela. É isso mesmo. Ela fica aqui tomando conta, né? Da casa. Né, pretinha? Tudo bem? Tudo beleza? Beleza. Prazer, mano. Gostei de ver. Já tem resiliência na terra. São palavras que poucos conhecem. Essa eu conheço demais. Sem resiliência, a gente não chega num lugar nenhum, né? É verdade. A gente quer entrevista pra quê mesmo? Pro YouTube. A gente tá hoje conversando com moradores de rua. Aí a gente conversou com a Juliana. Eu não sei se você trabalha ou mora na rua, os dois? Não, é. Não. A gente mora na rua. Nós hippies, os malucos de estrada, né? Eles moram na rua. Nós viajamos pelo Brasil inteiro, expondo nossa arte. Você quer me mostrar o que que você faz aí? Nossa, que lindas essas pedras. O que que é hippie? Não é um hippie. Nós somos conhecidos como malucos de estrada. Malucos de estrada? São os artesões da estrada. Malucos de BR. Sério? Pra onde você já foi? A gente mora na rua. A gente mora na rua. A gente mora no Brasil inteiro já. A gente mora pra fora. E todos aqui que estão expondo também já tem uma história. São de outros lugares do Brasil. Agora você tá magrinho porque você anda muito, né? Não, é. Eu sou todo problemático de saúde. Assim, eu não tenho problema nenhum. Quer dizer, eu não sinto nada. Eu sou todo varado de tiro. Eu sou todo vinho. Eu sou todo emendado. Se dentro de carro, se dentro de moto. Picar de cobre. Eu sou todo emendado. Que que é isso? É. Ué, então você tem sete vidas? Ah, não. Sete já foi. Já foi? É. Eu devo te dar demais. Você é uma pessoa, em primeiro lugar, mais saudável, né? Exato. Tem a cara de maluca assim, loucão. Mas eu não sou drogado. Muitos também não são. Entendeu? Então, alguns... A gente tá na rua por opção. É. Com o livre, espontânea vontade. De querer sair e não seguir nenhuma regra da sociedade. Como impõe a gente fazer uma faculdade, se formar. Eu acho que isso não é tudo. O que é tudo é você expandir sua mente, abrir seus horizontes e abrir sua alma. É uma vez na rua e depois é muito difícil aguentar quatro paredes. É mesmo? Porque tem mais liberdade? Ah, sei lá. Eu acho que a gente acostuma com tudo, entendeu? Aí... Depois a gente acha estranho. Quando eu vou na casa da minha mãe, a minha mãe fala, você vai ficar aqui. Você não teve nem um mês comigo. Fico... Fico três dias já, sei lá, me sinto esquisito. Aí você deixa de ter preconceito. Você deixa de ser intolerante. Você fica mais compreensível. Você fica mais humano. Qual o próximo destino de vocês? Ah, não tenho como saber. Não sabe para onde que vai? A minha escola está grávida. A gente está vindo de bicicleta do Ceará. Do Ceará? De bicicleta? Dois anos que eu quero. Gente... Onde vocês dormem? Nós dormimos de barraca. Dormimos com a comarca que chama, que é o papelão. Às vezes quem não tem barraca dorme de mocó. E onde que toma banho? Chama o mocó. Banho é quando a gente tem dinheiro. Quando chega nos lugares, muitos lugares do Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, a gente não tem apoio aos hippos, aos imigrantes e quem vem de fora. Então a gente tem que se virar. Vender nossa arte, ganhar dinheiro e se virar. A gente tinha uma barraca. Aí nós comprou o preto e a barraca ficou para lá. Levaram a barraca? Ah. Sumiu. Nem sei o que deu que a barraca vai usar. A gente não comprou a barraca. A barraca já é melhor. Ela segurava o vento pela mesa? É. Aí subiu com a barraca na sala. Mas tá bom. Nós vamos comprar outra. Agora você entra pra dentro desse tanto de cobertor que você tem. Você tá com os quatro cobertor aí, né? É, mas aí que é tudo emprestado. Uns que dormem some, uns que nem dormem. Aqui um ajuda o outro. Se eu tenho cobertor sobrando, um ajuda o outro. O abre o outro. Onde você dorme? Qualquer lugar. É mesmo? A cidade é minha casa. BH é minha casa. Qualquer lugar que eu tô rodando. Agora eu tô vendo o seguinte. Você tá acordada, mas a maioria tá dormindo dez horas da manhã. Vocês passam a noite em claro? É isso? Às vezes sim, né? Aí dorme de dia, né? É. Porque a noite a gente faz muita CLSTI com violão. É mesmo? Cadê o violão? O violão hoje manda o violão. Já dou um rolê. Ele saiu? Obrigada. Você tem cara de roqueiro, né? Todo... Eu sou rock'n'roll na veia. É, tô dando pra ver. Vocês dois aí. Tem até um som ali, né? Tem um som, mas é difícil. É pra poder ouvir, né? Tá funcionando não, né? Não. Funcionando, dá. Te dá uma tomada. E essa medalha aí? Um Romero. É mesmo? É. Quem ganhou isso aí? Eu. Alguém te deu ou você que ganhou? Eu ganhei, né? Competição. De que? Maior cachaça da cachaça. Vocês são bestas demais, né? Gente, vocês estão rindo. Mas vocês estão rindo porque vocês estão com a cachaça na mão e tal. Mas a hora que falta deve ser difícil também, né? É, com certeza. Mas não falta, né? Porque... Vocês são alcoólatros? Vocês assumem isso? Eu assumo. É? Eu assumo por causa que eu... Eu não tomo café de manhã antes dela. É? Eu não como um prato de comida antes de eu beber. Não como não. Eu perco meu apetite. Eu não tenho apetite nenhum. Já viciou, né? E eu... Se eu ficar sem beber, eu começo a fazer vômito. Me dá... Me dá... Me dá é... Como se diz? Me dá é... É abstinência. Convulsão. Isso, entendi. Convulsão. É... A parte do meio, eu achei que ela... A alimentação, né? A alimentação das drogas. Você queria conseguir largar as drogas? Se você pudesse escolher? Queria. Não. Não. Você roubou um biscoitinho aí? É a sua primeira refeição do dia? É. É essa aí? E, meu, cadê eu beber? Eu pego um saco de cimento, tiro ele do chão. Dez saco de cimento eu carrego de uma vez só não, né? De cada vez. É. Que de uma vez só aí também já é demais, né? Mas aí eu continuo sem qualquer serviço que eu tiver de fazer. Ué! Ficou trano a ser de novo. Conseguiu vender alguma coisa? Deu certo. Deu? Você quer uma banana? Deu. Quer? Espera aí. Fui ali, ele passou ali. Esse moço, a gente. Andou muito? Um moço, né? Valeu. É de abençoe, tá? Com Deus. Tchau. Tchau, Fred. Valeu. Assim como eles, vocês também moram na rua, né? Enfrentam dificuldades, brilho. Com certeza. Hoje, agora, nesse momento, a gente tá enfrentando uma crise com os fiscais. Uma luta com os fiscais que já vem há 30 anos os hippies. Tiraram os moradores de rua que usam drogas. Tiraram os pedintes, os mendigos, mas não tiraram. Tiraram os camelôs, mas não tiraram os hippies. Então tem 30 anos essa batalha aí. Essa guerra vem fiscais, vem polícia, vem guarda municipal à noite pra não deixar a gente dormir ali em cima. E aqui é uma área que a gente dorme e não tem cocô, não tem mijo, não tem nada. Porque a gente curte, mas a gente não sai porque a gente não é como outro morador de rua. A gente é uma classe diferente, nós somos uma cultura. Para as pessoas que passam aqui todos os dias, o que elas podem trazer pra você, pra te ajudar? É, mas compra o artesanato mesmo na rua. Ah, vocês fazem artesanato? Não gosto de ficar pedindo nada pra ninguém. Então a gente faz o artesanato pra sobreviver mesmo. Posso ver? Não, no momento tem pouca coisa. É isso aqui? É isso aqui. A gente faz essa aranha. É uma aranha? Que dó. Aí a gente pega muita coisa no parque. Ah, você usa semente? Ah, essa semente de coco, casca de coco, semente de concha. Isso. Isso você acha lá no parque? É, lá no parque de pau, esses arames. E o arame você mesmo que vai fazer. E a aranha até mexe, olha. É. Legal. No alicate, partido no martelo. Como é que vocês aprendem a fazer essas artes? Vocês fizeram um curso? Um ensina pro outro? Não, o curso é a vida. É a rua. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês são felizes? Ah, eu vou ser bem sincero. Desde quando eu tô no vivo, eu agradeço de ter minha felicidade. Mas eu me levo muito mal de estragar minha vida por essa oportunidade. Nossa, deu ruim ali no freio do balai. E você? É mil reais. Você é feliz? Ainda não. O que que precisa pra você ser feliz? Ah, quinhentos mil na minha conta bancária. Tô brincando. Ah, sei lá. Eu sempre fui feliz. Não por eu estar em rua. Eu sempre fui feliz, independente de qualquer coisa. Porque só de a gente estar vivo, poder dialogar, se levantar de manhã, andar... Tudo é um motivo que a gente só agradece a Deus. Você tem quantos anos, Juliana? Eu tô com 30. Qual que é o seu desejo, seu objetivo? Eu mesmo montar um salão de beleza. Eu gosto de mexer com um cabelo. Ah, você sabe fazer unha? Sei. Você tem vontade de voltar a trabalhar com o salão, então? Isso. Mas aí a gente se vira como pode. E do que que você sente falta? Tem alguma coisa que você gostaria? Pra falar a verdade, eu acho que nada. Nada? Nada. É... Eu não tenho tudo que eu quero. Deus me dá tudo que eu preciso. Aham. Porque nem sempre o que a gente quer é bom pra gente. Você entendeu? Você é um sábio, hein? Isso é nada. Eu tô gostando de ver. Isso é... A sabedoria do pai lá de cima. A faculdade também da... A melhor faculdade que eu já fiz foi essa, da rua. Da rua. Ó, eu vou agradecer vocês que vocês trocaram isso daí com a gente. E vocês é que me chamaram, né? Me gritaram. Maíra, vem cá. Eu tinha passado direto. Eu não tinha nem visto. Obrigada, viu, gente? Pela atenção, por dividir um pouco da vida de vocês. Porque a gente realmente não sabe como é que se passa, né? Como é que é a vida. E se vocês puderem dizer alguma coisa pra quem assistiu vocês, assim... Como é que as pessoas podem ajudar? Puxar no assunto, trazer uma comida, o que vocês gostariam? Aqui. Eu gostaria de falar com a minha mãe que manda lá em Teuflópolis, com o Nilce Ferreira Pardim. Se minha mãe estiver vendo, por favor, eu espero que ela estiver viva. Reza por mim. Eu também tô rezando pela senhora mãe. Vou mandar um abraço pra minha mãe, Dona Maria da Conceição Teixeira Nunes, lá em João Molevade. João Molevade. Manda um abraço grandão pra ela, que você tem três anos quando eu vejo ela. Tomara que ela receba, viu? Tomara que ela veja. As pessoas geralmente não param pra conversar com vocês, né? É raro isso aqui acontecer. E vocês gostariam que as pessoas conversassem mais, puxassem a surda? Com certeza. Eu gostaria de ter muita atenção, tirar o sorriso de alguma pessoa pela frente. O calor humano das pessoas é bom, né? Você ficar jogado assim, ninguém te olha, meu pai e tal. Você sente falta de conversar? Sim. Gosto mais de conversar do que olhar pras pessoas, né? 80% ignora. É? Ignora ou trata com desprezo. Aí, meu amigão, posso falar com você um minuto? Aí as pessoas passam direto. Entendi. Aí tem uns povos aí que passam assim e tal. E já saem andando rapidão, acham que eu vou roubar. Aí nós vamos mesmo, a gente fala, não vou ou não? Pega o avião. Então se a pessoa quiser te parar na rua e trocar uma ideia, pode? Mas tem hora que eu mesmo paro primeiro. A população? É. A gente acha que a gente vai roubar eles. É? O pessoal passa por você e acha que você é ladrão? É. Você não é ladrão? Não roubo? Você pede ajuda? Eu pede ajuda. Eu sou mais para catar uma reciclagem. Ah, tá. Você acha que ladrão vai andar, catando uma latinha aqui, afundando a mão de lixo para... Quem está fazendo uma reciclagem, correndo peso, largando peso, metendo a mão no lixo, é uma pessoa que está em dificuldade financeira e está querendo sobreviver com honestidade. Porque os caras que andam roubando celular, eles andam em cordão, os menores de celular, né? A gente é ser humano igual a eles mesmo. Eles podem também passar por isso que a gente está passando. Então eu acho que é legal a gente reforçar que as pessoas que têm preconceito, né? Quando verem alguém tacar teu latinho ou que está com um carrinho como o seu, significa que vocês estão trabalhando. Significa que é uma pessoa que está querendo, está fazendo, ou está desempregado no momento. É uma pessoa que está querendo sobreviver honestamente, tentando sobreviver honestamente. E aí as pessoas podem te entregar então material reciclável? Com certeza. Te pagar para você carregar alguma coisa? Com certeza. Não é isso? Com certeza. Eu sempre faço isso. Carretozinho, geladeira, fogão, sofá. Ah, bacana. Às vezes eu faço umas batinhas extremas para jogar fora, desamonto um guarda-roupa velho. Às vezes uma caminhonete, uma Kombi cobrar 100 reais, eu vou lá e cobro 30, 40, entendeu? Maravilha. Maravilha. Muito obrigada pela sua atenção, viu? Nada, obrigada a vocês. Tenham um bom trabalho, viu? Muito bom conversar com vocês. Obrigada. Tchau, bom trabalho, valeu. É só não deixar a gente passar fome e tá bom. Comida sempre é boa, né gente? Comida sempre é boa. Tem que se alimentar. Em frente a Praça 7, então quem quiser ajudar vocês pode vir comprar a sua arte, pode trazer roupa também. Comida também? Pode, não, ela aceita tudo. Tudo que vir. Tem que trocar uma ideia também, a gente aceita quase tudo. Pois é, eu tô gostando de ver, eu gosto de trocar ideia com você. A gente às vezes tem um pouco de medo de se aproximar, né? De conversar. O pessoal fica meio assim, sabe? Mas... Mas pode chegar e conversar. Não, tranquilo. Quem passa a conhecer a gente acaba até gostando. É, ué. A gente tipo é zen mesmo. Não vou correr não. Para o Tepi. Trocar ideia com nós, né? Nós vamos bem.